O nosso quadro Mãos na Terra voltou, mas ele voltou com novas matérias, ele voltou com um novo formato, todo repaginado, não é? Porque ele é tão lindo, a gente tem que colocar ali no ar. A gente vai trazer várias curiosidades sobre os animais, sobre as plantinhas e sobre a vida no campo. E pra começar, o Rodrigo foi conhecer de pertinho um aviário. E eu já tô vestido assim porque eu já tô dentro de um aviário e eu vou mostrar pra vocês como funciona toda a produção por aqui. Renato, há quanto tempo você já trabalha nesse ramo de agricultura, de granja? Nós somos novato nesse ramo ainda. Nós estamos aqui, ele e meu irmão, que é meu sócio, Eduardo, nós trabalhamos com isso aqui desde 2018. Desde 2018. Foi quando nós entramos no mercado, no negócio de agricultura. E onde nós estamos aqui, que tem esse monte de pintinho, tudo comedouro, tudo controlado, o que é esse ambiente aqui? Isso aqui é uma... é uma aviária, toda a ambiência de pintinho. Essa ave que nós estamos aqui hoje, que você tá dentro desse aviário aqui, essa ave, ela tem cinco dias de vida. Cinco dias? Qualquer cidade que ela tá, até aproximadamente, conforme o crescimento dela, eu vou diminuindo a temperatura dentro do aviário. A temperatura, não só a temperatura, uma sensação térmica dentro do aviário, né? O que é essa cama que nós estamos pisando aqui? Vocês estão pisando aqui? Nós estamos pisando no... a gente trata isso aqui como um substrato, né? Isso aqui é a casca de amendoim. Ele absorve as fezes das aves? É. Aqui embaixo, nós temos aqui, ó, é um piso de concreto. Então a gente coloca aqui em torno de 15, 20... 15 centímetros, mais ou menos, de espessura de casca de amendoim. Pra que isso? As fezes, a urina das aves, elas vão excretando e isso vai absorvendo. Então eu tenho que mexer isso conforme a evolução das aves, revirando isso daqui, pra que ela sempre esteja o mais seco possível. E quanto tempo da chegada deles até aqui, até pro abate? Do dia que ele chega até o dia do abate, aí depende do sexo, né? Mas aí nós vamos estar falando em torno de, independente de macho ou fêmea, em torno de 40, 44 dias, às vezes fêmea. E a questão de ração, água, também é tudo automatizado? Tudo automatizado, né? Tem os silos, é descarregado no silo e é tudo por sensor. Conforme a necessidade de entrar na ração, eles vão... O sensor acusa que não tem ração nos pratinhos e é ligado automático na alimentação das linhas de ração. Aqui a gente tá num lugar onde tem aves de 5 dias, você disse, e agora a gente vai conhecer uma que tá um pouquinho maior já. Nós vamos depois pra um aviário que ele já tá com 30 dias. Ele já tá praticamente faltando 10 dias pro seu abate. Renato, agora a gente já veio pra outro aviário aqui, elas estão com quanto tempo? Essas aves aqui hoje, elas estão com 29 dias. 29 dias? 29 dias a idade dessas aves aqui. Nós saímos de um aviário que tava com 5 dias e aqui com 29 dias. Aqui eu consigo perceber já algumas mudanças. O bebedouro já tá mais alto, a comida também tá suspensa, que é aquele esquema que você falou que tem que estar na altura certinho pra ela comer e beber água, né? Sim, sim. Por que isso também? Ele por uma qualidade e bem-estar animal. A ave bebendo água com qualidade, água fresca, com facilidade pra que ela consuma. A mesma coisa a ração. Também a altura dela, né? Pra ela comer de forma confortável, ela não ter que comer agachada. Se ela comer agachada, começa a dar problema nas articulações. Nossa, muito interessante. Não sabia que um aviário funcionava desse jeito, que envolvia tanta tecnologia, tanta precisão assim. Obrigado por ter recebido a gente aqui mostrado um pouquinho. E espero que você de casa tenha se informado um pouco mais e conhecido mais sobre a cultura. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Muito bem! Agora sempre teremos matérias mostrando o campo, mostrando as plantinhas. O Rodrigo vai trazer imagens maravilhosas aí pra gente, tá? Esse daí é o nosso Mãos na Terra. Agora sempre teremos o nosso Mãos na Terra.